E a escape? Sentimento, né? Ela virou capa do peixe, né? Virou? Ele sabe mais da minha carreira do que eu, gente. Tinha que acompanhar as mortas. Tá no foco, né, Zé? Do sucesso. E a feirinha? Nós vamos fazer a feirinha virar de quarta ou não? Tá estourado na feirinha aqui. Pra quem não sabe, tá estourado na feirinha da Porta do Sol aqui. Fez um vídeo com o pé parado. Estouramos aqui no condomínio. Estouramos. O que você acha, Zé, da feirinha virar de quarta-feira? Seria ótimo, porque final de semana a gente come tudo mesmo. Na terça, na quarta, vocês estão tudo aqui e nós vamos pra feira. Eu acho que a Lud tá te mandando um beijo. Ludigodinho. Beijo. Ei, tu faz uma jaqueta pra nós aqui, ó. Pelo amor de Deus, faz uma GG pra mim que tá foda, viu? Ah, seu idioma. Oh, gente, nós estamos tudo lindos. Ah, você te meta. Você te meta. É, fez um... Amanhã você tem show? Amanhã tem show no Vila JK. Domingo, Interlagos. Quinta, Galha. E sábado, Observatório BH. Ih, tá estourado, menino, ó. Eu vou nesse show aí. Aí. Gente, eu até assustei que o meu psiquiatra entrou na live. Você acha que eu não tô te vendo, né, Sérgio? Vou até desligar a live agora. Ei, Sérgio, tá com saudade de mim? Beijo. Beijo. Fala aqui o povo que tá precisando do psiquiatra. Não.